Oi, gente! Eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco. E sejam bem-vindos ao Virou Festa! É isso aí! E hoje é dia de fofocar de reality show aqui no canal, minha gente. E hoje é também um momento inédito no Virou Festa. Porque pela primeira vez na história desse canal, a gente vai fazer uma reparação em cima da nossa análise dos participantes do BBB24, que já é um quadro tradicional aqui do Virou Festa, desde os princípios, desde o ano 1 do Virou Festa, né? Quando vai ali iniciar um reality, a gente faz a análise dos participantes, porque a nossa opinião importa, óbvio. Só que, com relação ao BBB24, gente, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. A gente falou uma coisa nessa primeira análise, nessa primeira impressão dos participantes, mas de lá pra cá, muita coisa caiu. Caiu máscara, caiu conceito, pernas se levantaram. Então a gente precisa fazer essa reparação e reanalisar os participantes do BBB24 com vocês. Então, olha, o que eu aconselho? Aperta bem os cintos, porque as emoções serão fortíssimas. Mas bora descascar esse abacaxi. Partiu. Bom, no último dia 8 de fevereiro, completamos um mês de BBB24 no ar e também um mês da nossa clássica análise dos participantes do BBB, que nesse ano foram 26 participantes. Um exagero, um exagero. Eu achei que passou um pouco do ponto, sim. Foi deselegante até, sabe? Bom, e como você já falou, né, as nossas opiniões referentes à BBB são sempre válidas por 24 horas no máximo. Afinal, as coisas mudam muito rápido, de uma hora pra outra. E como você falou, a gente achou necessário fazer uma atualização dos nossos pontos de vista referentes aos participantes que continuam no jogo depois de um mês. Muita gente já foi embora, né? Exatamente. E até o momento da gravação desse vídeo aqui, gente… Às vezes, até ele ia ao ar, mais gente desistiu. Quer dizer, um botão foi apertado, uma expulsão aconteceu, né? Exatamente, porque tudo acontece, é muito rápido. Então, ó, esse vídeo tá saindo na segunda-feira de carnaval. Mas ele foi gravado na sexta, porque segunda é feriado, a Ana Cláudia não vem trabalhar. A gente tem que antecipar as coisas. Nessa meiuca aqui desse final de semana, esse sábado e domingo, alguém pode ter arregado e a gente não… Uma festa aconteceu, né? Coisas podem ter acontecido. Então não nos cobrem essa coesão, porque o vídeo foi gravado com certa antecedência, ok? Bom, mas indo direto ao ponto e em ordem alfabética, pra vocês saberem quem fica no final… Começando com a Alane, que entrou como a Bruna Marquezine do Pará. Pois é. E ela era a pipoca com mais seguidores no momento da revelação. Ela era a pipoca gourmet da temporada, né, gente? Porque era uma pipoca que já tinha um pouquinho de fama nas redes sociais e veio com esse sobrenome, né? A Bruna Marquezine do Pará. Logo de cara, a gente falou, ela não tem espelho em casa. Porque na verdade, ela nem parece tanto a Bruna Marquezine assim. Mas depois, ao longo da temporada, deu pra notar que ela acredita muito que ela é a Bruna Marquezine. Porque ela usa de muitos trejeitos da Bruna. E até a voz, né? Porque ela faz a voz da Bruna Marquezine ali… Durante o convívio com os outros participantes. Mas quando ela se exalta e vem de verdade a Alane pra fora a voz dela é completamente outra. Como, por exemplo, o dia que ela disse… O que que tem ela rebolar? O que que tem demais? É outra voz, é outro tom. É mais pra Michelle Temer. É a minha vocalista do Sepultura também. Também. Uma coisa mais Sepultura. Então a gente já tem essa coisa ali. Ela gosta de acreditar que ela é a Bruna Marquezine. Ela se veste de Bruna Marquezine durante o dia a dia. Mas de vez em quando, a Alane se abre pra fora. No início, assim, eu achei a Alane legal. Tive um pouco de compaixão com ela com relação àquela coisa toda com o Nizane, né? Nizan, né? Nizan. Misturou com o Nizane. Isso, fiz um chip entre os dois. O Nizan, achei que o Nizan, assim como todo mundo achou, foi muito escroto com ela. Aquele lance do desmaio. Embora muita gente tenha achado forçado, eu acho que ela realmente chegou no limite emocional lá. Que ela deu um apagão nos braços de Nizan. A gente teve ela falando depois que, na verdade, eu não entendi se ela tava brincando. Ou se ela realmente tava assumindo que o desmaio foi fake. Que é, eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Se ela tava brincando ou se ela realmente assumiu que foi cena. Atriz, né? Como a Vanessa Lopes diz. Toda hora ela diz, né? Que ela é a Bruna Marquezine do Pará, do Belém do Pará. E que ela é atriz. Então, não sei. Mas naquele momento, naquele princípio, quando a coisa aconteceu, eu fiquei mais do lado dela, assim. Tive compaixão com tudo que ela tava... Porque ela tava vivendo um momento de tensão ali. Sem saber o que o público tava achando dela. Ela tava se complicando com o Nizan, com o Vanessa Lopes, que ainda tava no jogo. Tava tudo. Mas de lá pra cá, minha gente, essa menina pra mim ficou tão chata. Mas tão chata. Ela pega a frase de efeito pronta e fica jogando no meio das tretas dela. Ela pega meme de internet e quer fazer o meme acontecer de novo em joguinho da discórdia. Ela quer levantar umas pautas que não tem cabimento. A pessoa fala isso aqui. Ela já cata ali com a pincinha da polêmica dela. E já joga junto com a perna dela pra cima. E tenta ali lacrar e fazer o mimimi. E eu não sei. Se a gente gostasse de mimimi, a gente teria comprado um gato gago, sabe? Porque a Lani, ela pesa demais. Ela, na verdade, é um desserviço sobre algumas pautas que ela tenta levantar. E que, na verdade, não tem cabimento nenhum. Não é bem assim. Eu acho que ela força muitas coisas pra acontecer. Se teve gente que achou que o Arthur forçava situações contra ele no BBB22 pra poder se fazer de vítima. Acho que a Lani, ela acha que ela tá fazendo e acontecendo e que tá dando certo. Igual deu pro Arthur e vai dar pra ela. Exatamente. Pelo contrário, né? Inclusive, tá virando muito descontra ela. Tipo, ela tá ficando pior ainda da situação. Descontra? Você acabou de criar aqui uma... Tá virando descontra. Tava falando bonito. Tava falando a Bruna Marquezine do interior de São Paulo. Aqui falando bonito. De repente, tá virando descontra ela. Tá? Quem pegar, pegou. Vamos seguir em frente. Mas é isso aí que você falou, uma boa análise mesmo. Tipo, às vezes ela tá achando que o público tá sendo trouxa. Que ela tá enganando porque ela viu o Arthur arrasar no BBB22. É, que qualquer ar que vinha contra ele, ele pegava aquilo e falou... Olha o que estão fazendo contra mim! Mas ele fazia muito bem, né? É, porque em certas situações, realmente, ele pegava um negocinho ali, alargava e fazia sentido. Mas pra Lani, ela inventa umas coisas e fala... Olha o que estão fazendo contra mim. Mas na verdade, não existe nada contra ela, né? Exatamente. Daí, eu acho que o público é tu. Ela deve ter assistido o BBB22 e falou assim... Ah, esse Arthur ganha? Eu ganho. Já que ela não convenceu nem a Sônia Abrão, que foi totalmente convencida por Arthur Aguiar durante a temporada do BBB22, né, gente? Então, pobre a Lani. É, eu acho que a Lani se deu mal já, né? Sim. Bom, seguindo em frente, a gente tem Beatriz, né? Beatriz. De parte do filme, que foi uma das mais queridas, assim, de cara. Uma das que mais ganhou seguidor. Ela foi a primeira pipoca a atingir um milhão de seguidores, né? Sim, Beatriz, que veio diretamente do Brasil do Brasil, né, gente? Mas é assim, a Beatriz, realmente, eu gosto muito do jeitão dela, que ela é muito... Ela tá afim de viver intensamente aquilo tudo. Dá pra ver que aquele é o jeito dela mesmo. Ela é uma maluca do bem, né? Que a gente gosta de dizer assim, que a pessoa é realmente maluca, mas é totalmente do bem. Ela tá lá pra se divertir, pra viver a experiência total, né? Mas eu acho que já tá chegando num ponto de ar de novo, sabe? E outra coisa, eu acho que Beatriz, quando se juntou com a Lani, foi uma péssima escolha. Porque eu acho que a Lani tá... Ela tá trazendo um lado que Beatriz não precisava ter pra personalidade da Beatriz. Acho que é tirando um pouquinho da pureza que a Beatriz, pelo menos, aparenta ter. Tá trazendo umas maldades, um negativismo. Maldade mesmo, nos olhares das coisas. E a Beatriz tá perdendo a felicidade infinita dela, assim, tá amargando, sabe? Tá tirando brilho, né? Tá, né? Tá tirando a purpurina. Isso no carnaval é complicado. Mas sabe o que eu acho? Que a Beatriz, eu vejo ela… Sabe aquela amiga? Aquela amiga que você fala Cara, essa pessoa é muito legal. Não, ela é sempre legal. Ela é muito gente fina, dá pra contar com ela pra tudo. Ai, ela ficou amiga daquela outra lá. Aquela lá que a gente não gosta tanto, aquela lá que a gente não confia muito. E olha como ela tá mudando. Sabe aquela que a gente perdeu? Porque eu tô tendo isso com a Beatriz. Tô tendo isso, infelizmente. Vamos ver se esse rumo dela muda, né? Um mês se passou. Ela entrou nessa. Vamos ver daqui um mês pra frente, né? Acho que se a Alane sair, de repente, ela volta a ter o… né? Ela volta pro… Vamos tirar a Alane, gente. Vamos sim. Seguindo em frente, a gente tem D de Davi. Que, né, é o participante que mais ganhou os seguidores até o momento. Inclusive, talvez nesse meio tempo da nossa gravação, até a postagem, ele até passou Vanessa Camargo e Rodriguinho no número de seguidores, que ele tava liberando. E não dá pra negar que ele é um dos, se não o mais favorito da edição até o momento. Isso tudo muito por causa dos outros que andam atacando ele, perseguindo ele, por mínimas coisas que ele faz, né? Exatamente. Porque eu acho que é bem isso mesmo, as pessoas decidiram perseguir o Davi. Em algum momento, eles entenderam que o Davi é um cachorro morto. E começaram a chutar, porque daí é gostoso de chutar cachorro morto, né? Fácil, né? É fácil, exatamente. E aí, eles estão bem equivocados, porque não é isso que tá acontecendo aqui fora. Principalmente Vanessa Camargo, né, que botou ali… Nossa, Davi, tudo é Davi. Davi respira… Ah, olha como ele tá respirando, é maldade. Olha como ele toma o chá dele. Friamente. Ah, ele toma o chá dele friamente, não sei o quê. Ela tá muito pilhada no Davi, com um ranço inexplicável no Davi. E isso tá fazendo com o quê? Nessa coisa deles quererem tirar o Davi de lá. Ah, ele já ganhou a faculdade dele, ele já pode sair, não sei o quê. O público tá abraçando o Davi, acolhendo o Davi, né? Eles estão achando que eles estão queimando o Davi. Quando, na verdade, eles nem imaginam que eles colocaram o Davi como protagonista. E, gente, eu acho que já era. Davi ganhou o BBB24. Acho que não tem pra ninguém mais. A não ser que venha uma bomba, assim. Do nada, o Davi falha alguma coisa. Porque a boca do Davi é um problema pra ele. Eu acho. Porque, como a gente falou, o Davi não conquistou esse favoritismo por mérito dele. De, nossa, ele realmente… Olha que legalzão que ele é e tal. É por causa dos outros. Apesar disso, ele tá sendo favorito. Eu acho que pode ser que o Davi ora menos… Porque ele já deu umas deslizadinhas. Já falou umas coisas que não caíram bem pra fora. Que ficou descontra ele, né? Já ficou descontra ele, sabe? Então, a gente ainda tem mais de dois meses pela frente. Eu não sei se é uma coisa batida assim, sabe? Ele tem que tomar muito cuidado. Ainda mais que a gente acabou de falar. Tem a Beatriz. Beatriz, se ela se afastar de Alane… Não sei. Ela pode voltar pro topo. Ela também é muito amiga de Davi. A gente pode ter aí um novo Gil e Juliette, talvez? Pode ser. Dá pra dar… É, né? É, mas quase isso, né, gente? Mas é, é isso. É tipo… Mais alguma coisa a aparecer? Eu tenho medo da torcida dele. Vou ficar por aqui mesmo, tá bom. Seguindo em frente, a gente tem Denise Yanni. Que, né? Acho que ela foi a primeira líder, se não me engano. Enrolou, enrolou, enrolou. Beijou o Matheus. Ai, não vai te ver. Ai, não vou beijar ele. É. Próximo. A gente tem Fernanda! Ah, a Fernanda é legal. Não, vamos voltar na Denise Yanni, tá sacanagem também, né, gente? A Denise Yanni, pra mim, é assim, sabe? Ela é aquela pessoa que não é nem planta e nem protagonista. Ela é quase que a figuração do programa, ela fica ali… É aquele papel que precisa ter pra uma cena passar pra outra, sabe? Mas ela não é a… Ela não é nada. Ela não vai nem cá, porque ela fica ali… Às vezes lambe outras pessoas, tipo, a Lânica cabia. Mas daí, se elas falam uma coisa equivocada, ela discorda. Ela fala, não, mas não é bem assim. É. Então ela não fica nem a babar ovo, mas nem a que dá de contra sempre. Ela não tá nem… Ela não presta nada. Porque se fosse planta, a gente pensa… Ai, planta! Ai, não sei o quê. Mas não é. Não é tão abaixo assim, mas também tá longe de ser. Ela tá sempre com uma cara de sono, né? É. Ai, e daí pegou o Matheus também. Ai, sei lá, né? E nem pra desenvolver como casal, que os dois vai e vai. É, fica naquele… Ai, neném, neném. Ai, como você é gostoso. Ai, neném. Ai, mas o pai tá vendo. Ai, não caga e não desocupa a moita, sabe? Então, ó, é isso mesmo. Vou dar pra Fernanda. Agora posso. Eu acho que Fernanda foi uma das que mais teve uma reviravolta… Não, na verdade, não sei se uma reviravolta, mas uma crescente. Porque ela começou como, ah, é a moça confeiteira que faliu na pandemia. Aí ela tem os dois filhos, não sei o quê. Muita gente desgostou dela de cara, inclusive você. Ranço de cara. Mas também não dá pra dizer que ela virou opinião do público, porque continua. Muita gente gosta muito dela, mas tem muita gente que não gosta do jeito dela, né? É, a minha opinião com relação a ela, ela saiu da caixinha do ranço. E eu passei a admirar um pouquinho ela. Não a admirar, mas a compreender um pouquinho, assim. Porque quando ela chegou, eu achei ela bem chata mesmo. Ela achava, ah, que menina chata! Aí depois, ela foi fazendo o que a gente gosta quando a gente tá assistindo um reality show. Que é uma pessoa que chegou ali no negativo, tipo, a gente achando ela chata. E ela começou a criar ali dentro a sua própria história, os seus conflitos. As suas grandes reviravos. Ela era muito parça do Rodriguinho. De repente, ela e o Rodriguinho não se dão. Ela com a Pitel tem cenas maravilhosas, elas viralizam muito. Elas falam umas coisas geniais, as duas juntos. E quando ela pega pra ter os embates dela, ela não deita pra ninguém. Ela passa do ponto que muitas vezes, né? Ela até fala, né? Às vezes há um destempero, né? Que ela fala sempre. Mas eu acho que ela sempre fala com muita propriedade. E eu acho que também, ela é uma pessoa de verdade, sabe? Sem dúvidas, a Fernanda tá sendo… A Fernanda, que ela é aqui fora, ela tá sendo lá dentro. Ela não tem medo de ser ela, nem vergonha. E ela também não tem muito tempo. Parece que ela não tem muita paciência pra mimimi, pra fingir daqui, fingir dali. Encher o saco dela, ela fala. Não encher o saco dela, ela fica de boa. Ela tá lá, aberta pra viver realmente essa experiência. E ela sabe por que ela entrou, não é pra ficar famosa. É realmente pra mudar o futuro dos filhos dela. Então, ou ela falou isso, eu caí na estratégia dela. Porque pode ser um blefe, né? Ela quer sair de lá e fazer novela. Assim como a Alane gostaria, mas acho que não rolar acho pra Alane. Mas enfim, eu acho que pra mim ela cresceu de uma forma positiva. Ela tem uma história, a gente consegue ver a história dela ali e tem coesão. E eu gostei muito dessa novela que criou-se de Alane e Fernanda, né? Pra também deixar a Vanessa e o David lá, que tava ficando repetitivo. Então veio esse novo antagonismo, porque uma é muito oposto da outra. A Alane, ela é o drama. Ai, falou... Preguiça, Chuma. Não sei o quê. Ai, eu olho no espelho, eu lembro dela, não sei o quê. E a Fernanda é o coposto. Ah, é isso, é isso, eu acho isso. Se você não acha, tudo bem. Ela não fica remoendo as coisas em cima, né? Exatamente. Eu acho que as duas acabam representando muita gente aqui fora. E fica divertido de ver essa história das duas, assim. É porque é que nem você falou, uma querendo ser o alecrim dourado, né, que é a Alane. Toda hora querendo se jogar num vitimismo que não existe. De uma coisa que ela tá sendo vítima dentro da casa e que não tá. E a Fernanda, do outro lado, ela é exatamente o contrário. Ela não tem tempo pra fazer esse papelão, ela não quer. Ela tá sendo ela, acho que pelo fato de ter menos chance de errar no papel e esquecer, se perder no personagem. Goste ou não, ela tá sendo ela. Se a estratégia der certo, deu. Se não deu, pelo menos ela foi ela. Eu acho que pode ser arriscado pra ela, porque por mais que tenha muita gente que não gosta dela aqui fora, ela tem uma torcida dela. Mas eu acho que em algum momento ela vai começar a irritar as pessoas lá dentro, que vão acabar colocando ela no paredão. E daí, dependendo do paredão que ela cair, pode ser que essas pessoas que não gostem dela tirem ela em algum momento, sabe? Exatamente. Eu acho que é um risco pra ela, né, a convivência interna de mandar ela pra fora. É, o jogo dela é um jogo muito perigoso. Mas é, é ela. Não acho que ela vai se arrepender em nenhum momento, né? Exatamente. Seguindo em frente, a gente tem Giovanna. A Giovanna, ela tá lá ainda, né? Ela tá beijando o Bill Laden. A impressão que eu tenho é que ela meteu um atestado e foi ficar no BBB de repouso. É isso, gente. Sabe o que eu tava refletindo? Eu não vi ela quebrando o pé. Eu não... Como? A gente não vê. Ela nunca tá fazendo nada, a câmera nunca tá vendo. Tipo, a Larissa Tomásia no BBB 22, a gente viu ela torcendo o pé, pedindo ajuda pro Pedro Scooby. A gente viu as coisas acontecendo. Meu dedinho, Pedro, meu dedinho. Machuquei meu dedinho. A Giovanna... Do nada, ela tá com o pé quebrado. Cinco semanas de repouso. Gente, falar da Giovanna aqui não vale o nosso tempo nem o de vocês, entendeu? Porque ela é planta da planta, da mais planta que tem. E toda vez que ela vai entrar num B.O., nunca é um B.O. dela. Ela sempre pega o B.O. dos outros e tá do lado errado. Então assim, essa daí, gente, não peça pra nada. Até pingou no paredão, ela sai mesmo e acabou. Ela é um resumo daquele recadinho lá da dinâmica da semana da prova do líder. Giovanna não joga. É isso! É isso e ponto. Acabou, pronto. Seguindo em frente, falando de quem tá ali acontecendo, de certa maneira. Isabelle, né? Que entrou pelo Puxadinho ali, foi a mais querida do Puxadinho. Eu admiro a Isabelle, porque eu acho ela uma mulher muito forte. E tipo, pelo que ela tá passando na casa, seria muito fácil ela dar uma despirocada ficar muito confusa e errar muito nas escolhas dela, entendeu? Principalmente quando você tem Vanessa Camargo, gente. O tempo todo aqui na sua orelha, comendo o seu miolo pra você ficar contra uma pessoa que você tem afinidade dentro da casa real. Porque ela e Davi construíram uma relação, uma parceria ali que é sincera, é bonita de ver e tal. E só a gente, eles sabem que ela existe porque eles conversam entre eles e a gente vê aqui de fora. O pessoal ali dentro da casa vê uma Isabelle meio parceira do Davi mas sem entender que essa relação é muito estreita entre eles e que ela gosta realmente dele, se preocupa com ele, protege ele. E ele, ela, né? Existe reciprocidade nisso tudo que eu falei, entre os dois. E daí, a gente vê esse pessoal indo lá comer miolo, principalmente Vanessa mas às vezes vai o bom dia inteiro ali e fica de um jeito até meio obsessor, né? Deve desgastar tanto a energia dela e confundir tanto a cabeça dela mas quando passa aquela nuvem de olha, você não precisava estar com ele assim, você pode... A Vanessa falando, se você continuar defendendo ele um dia eu tiver que votar e você for numa posição, eu votarei em você e não sei o quê. Vanessa é péssima, né? Aí, tipo, eu acho que seria muito fácil ela se perder mas quando passa aquela pressão que botou na cabeça dela ela sempre volta na opinião dela ela volta pro que o coração dela tá falando ela enxerga de novo o Davi do jeito que ela enxerga pelos próprios olhos dela e pela relação que ela criou com ele ali dentro e não se abala pela opinião alheia. Admiro muito isso, né? É, eu acho que ela tem sido muito... acho que ela tá no caminho certo porque meio fazendo, continuando assim ela tem ganhado muitos fãs, assim, não é nem falando de seguidor mas ela tem a admiração de muitas pessoas as pessoas não tem muito ah, ela fez isso, ela não gosta dela por causa disso, daquilo, né? Ela tá sendo neutra, assim, de aprovação de público mas deve estar sendo muito difícil pra ela continuar sendo assim porque ela também, como você falou, ela tem a amizade dela com o Davi mas ela entra em dúvida em alguns momentos porque ela também tem a amizade do resto da casa que é contra a Davi e fica comendo o miolo dela mas em nenhum momento ela pende pra um lado ou pro outro ela não se afasta do Davi por causa dos outros mas ela também não se afasta dos outros por causa do Davi que deve estar sendo muito difícil pra ela prova do quanto ela é forte, de seguir os princípios dela mas vamos ver até onde ela consegue chegar quanto a isso, né? e o quanto isso não vai apagando ela também, né? porque ela chegou com uma presença muito grande dentro da casa mas dá pra perceber que ela tá se neutralizando perante as outras pessoas ali dentro, assim, do tanto que ela aparece, né, pra gente a história dela tá meio que sendo engolida porque as outras histórias estão fazendo muito barulho então isso é perigoso a posição atual de Isabelle no jogo é perigosa, eu diria seguindo em frente, temos Lady Ellen que, né, foi a primeira revelada lá no Big Day, na programação da Globo ela foi a primeira aparecendo nos comerciais inclusive ganhou muitos seguidores de cara porque o primeiro revelado sempre faz um certo barulho, assim, né? o povo, né, gostou dela de cara, pelas coisas que ela falou na chamada e ficou por isso, assim... foi só ali, só uma propaganda teve ali, ela quase ficou com o Juninho brigou ali, a Alane Juninho... ela é coadjuvante, né, gente? porque ela tá sempre na beirada de alguém que tá sendo protagonista de alguma situação da casa, algum conflito, alguma treta ela tá sempre ali, assim, ela não se apaga tanto porque ela tá sempre do lado de alguém que tá acontecendo muito do lado bom ou ruim, ela tá sempre ali do lado, né? mas dá pra perceber que ela... a história dela deixa de ser dela porque as outras pessoas pegam a história dela e levam embora e fazem, acontece, a Alane, principalmente então ela sempre fica ali meio que de segundo plano, assim não acontece tanto, mas eu gosto dela, num desgosto, sabe? só que eu acho que ela tá muito apagada no jogo é, passa batido, assim, né? totalmente, totalmente seguindo em frente, o outro que tem passado meio batido é o Lucas Henrique, né? o Buda, como estão chamando ele lá dentro ai, preguiça, a gente chama de calabreso mesmo calabreso também, né? calma aí, calabreso não, porque ele é calmo até demais, né? a gente só dorme esse homem, ele dorme em todo lugar e quando fala, fala merda ai, não sei, agora é líder ainda, né, gente? agora é líder, a gente imaginando que essa prova de resistência ia trazer pra gente uma liderança que ia trazer o caos pra casa mas não, trouxe o sono, né, gente? até o momento da gravação porque às vezes acontece uns conflitos que a gente não tá sabendo é, mas quando a gente viu que foi ele que ganhou a prova do líder a gente não curte, foi um desânimo, gente, um desânimo mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like clica aí no dedão que tá pra cima e ó, se você acabou de chegar aqui no Virou Faça aproveita esse momento pra se inscrever no canal e já aciona também o sininho porque aí toda vez que a gente entrar no ar com um vídeo novinho você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone aí é só pegar um bom cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir mas agora, bora continuar com a nossa reparação partindo seguindo em frente na nossa reanálise dos participantes do BBB24 temos Marcos Vinícius Marcos Vinícius é um que eu também virei um pouco a casaca quando ele entrou, eu achei que ele era trambiqueiro é, tinha as acusações dos ex-namorados dele de que ele tinha feito coisa com dinheiro roubado dinheiro, sumido dado uns golpes nos ex-namorados dele e tal daí eu já não fui com a cara eu falei, ih, essa bicha trambiqueira mas lá dentro da casa, eu percebo que ele tem uma visão muito próxima da que a gente tem aqui fora quando tá assistindo o programa o que eu acho ótimo porque, gente, a gente tá na 24ª edição do BBB e tem gente que entra lá e não tem a menor ideia do que o público pode achar disso ou daquilo e vive fazendo as merdas tipo Yasmin Brunet, que não sabia o que era estaleca exatamente aí Marcos Vinícius, ele sempre compreende as situações com a cabeça do público aqui ou pelo menos um pouquinho mais próximo do que a gente iria achar então eu acho que ele tem uma visão bem bacana do que tá acontecendo assim na casa, sabe? mas eu acho que ele não vai longe porque eu acho que ele não conseguiu torcida isso é triste porque se ele cair num paredão ali com uma combinação meio errada, ele vaza facinho, gente é acho que ele, que nem você falou, ele aparentemente é uma pessoa que assiste Big Brother que entende, ele já provou muitas vezes, né? às vezes um comentário ali, um comentário aqui e é exatamente a opinião popular de uma coisa que só ele percebeu lá dentro, né? não sei, eu acho que ele, que nem você falou, dependendo do paredão que ele cair, ele pode sair mas não sei, se ele conseguir ficar mais tempo ele pode ir crescendo essa opinião, as pessoas podem ir gostando mais dele porque ele não tem grandes erros, assim, não ficou manchado por grandes manchas por coisas que ele falou, né? tem potencial, né? tem potencial, assim seguindo, a gente tem Matheus Alegretti que, né? é o galã, né, gente? é, ele tem uma relação lá com a Deniziane que nós falamos disso é e é o galã da edição, né? é porque o Pisani não prestou, Nisano muito menos aí ficou o Matheus, né? é o galã da edição é aí é o relacionamento com a Deniziane que a gente falou lá é isso aí mesmo, gente próximo, então pode ir mesmo? não vai querer botar a Deniziane? tem o que falar eu tenho o que falar temos M.M.C. Bin Laden o M.C. Bin Laden que é um estouro, né? que pra mim é meio variante, assim no início, eu tava ah, olha, o Bin Laden é um dos únicos que realmente é meio sensato vê as coisas, aí do nada ele tá falando merda aí de repente, nossa, o Bin Laden enxergou isso de repente ele tá confuso, enxergando uma coisa que não é bem assim meio intermitente, sabe? eu acho que é personalidade fraquíssima acho que veio ali, falou um pouquinho, levou Bin Laden embora, sabe? falou um pouquinho no ouvido dele, ele já muda totalmente a opinião e já vai atrás da pessoa ele já segue os pensamentos da pessoa porque o pensamento dele é meio bagunçado então ele prefere ir por base das outras pessoas, sabe? e sinto também que ele meio desesperado o tempo todo também, sabe? principalmente quando ele tava arranjando alguém pra se relacionar na casa, né? acabou na Giovanna porque ela não tinha como correr, literalmente mas ele atirou pra todo lado, né? ele realmente parece que em algum momento ele pensa eu preciso de um relacionamento aqui por estratégia, por carência não sabemos, nem quero mas dá pra ver falta de personalidade e desespero no Bin Laden ele não se confia nele mesmo porque às vezes se ele tivesse um pouquinho mais disso de certeza no que ele acha ele bateria o pé nas opiniões dele ele às vezes realmente ia estar certo, né? exatamente, devia peidar menos beijar menos a Giovanna exatamente e deixar a personalidade, o coração dele falar mais porque eu acho que ele perdeu boas oportunidades aí de agradar o público tinha gente indo muito com a cara dele e que no meio do caminho foi ai, mas ó, que bobo ai, que tom, nossa, que grosseiro que tom errado foi perdendo oportunidade de... foi perdendo torcida, né? seguindo na lista, temos Michel ai, gente, não quero falar do Michel não, assim esse aí, quando escolheram ele do Puxadinho foi da... ai, Michel que legal que escolheram ele, né? eu fiquei feliz no dia, gente que decepção porque o menino é uma planta, entendeu? ele também é outro sem personalidade nenhuma tinha hora que ele tava ali lambendo toba cheirando toba de Vanessa Camargo e Yasmin fazendo massagem nelas dando com o seu... eu até falava, né que ele parecia aquela bicha amiga de mulher rica que fica parecendo... faz de mascote, né? é, fica parecendo mascote de mulher rica fica parecendo o chaveirinho dela vai aonde ela vai, não sei o que... ai de repente ele já virou essa casaca e ele nunca... ele sempre quer levantar também umas discussões onde não cabe onde não precisa onde não serve pra nada, sabe? e no fim das contas acaba nem sendo coadjuvante é planta também, né? porque fica ali... e é uma planta errada, né? é que ele vai sempre na opinião dos outros ele pega o discurso dos outros e põe na boca pra falar achando que é certo foi bem decepcionante, assim, sabe? foi porque ele parece ser uma pessoa muito inteligente na vida real ele parece ser um cara muito inteligente uma pessoa muito legal porque dá pra ver que ele também é do bem ele não é do mal eu sinto que ele é do bem mas eu acho que ele é muito bobo bobo ao ponto de, no BBB passar de otário, planta e isso que tá acontecendo agora quem aí tá torcendo pro Michel ganhar o prêmio? eu acho que isso daí é mais hora, menos hora o paredão que cair, vai embora se não for no primeiro paredão, vai no segundo porque... isso não apertar o botão, né? eu acho que talvez não apertar o botão esse é um acontecimento muito grande pra ele apertar o botão eu acho que não tem os culhões pra apertar o botão, sabe? eu acho que ele ia ficar com medo ai, será? não sei o quê eu acho que não vai render a longo prazo também uma pena mas eu acho que... decepcionou mas não surpreendeu seguindo em frente temos Giovanna Pitel que, né? eu acho que é uma das grandes... grandes revelações eu me vi em revelações mas não sou isso é porque você tava descontra a palavra revelação aqui gente, eu adoro mas eu acho que é uma que impressionou assim, tipo nossa, que menina madura que sensata que bate o pé nas opiniões dela mesmo que seja contra quem tá próximo dela quem tá longe eu acho que... eu acho Pitel sensata num... num tanto ela é sensata ela enxerga as coisas com uma praticidade uma clareza tão grande e aí ela tem uma maturidade pra falar e também é destemida porque ela não tem medo de falar não ela dá de frente com o Rodriguinho que tem o dobro de idade dela mas ele não imagina, né? ele acha que ele é até mais jovem que ela e ela dá de frente com todo mundo mas ela sempre tá ali enxergando tudo com muita clareza também tem uma visão muito próxima da visão do público né? ela, às vezes, se vê em situações e você fala assim nossa, se eu tivesse assistindo não ia gostar de ver isso aqui agora que eu tô fazendo com a gente tá fazendo, sei lá eu gosto muito dela gosto muito eu acho que ela perdeu muita muito de ter se ali grudado tanto, né? se aliado tanto ao Rodriguinho no início o que fez muita gente se distanciar dela porque o Rodriguinho é um dos piores participantes da edição que mais decepciona muita gente e a Pitel tava ali do lado dele desde o início mas eu acho que por outro lado pra compensar parece que a galera tá começando a ver a Pitel além de Rodriguinho além de Fernanda e tem gostado do que tá vendo parece que dá pra enxergar isso o público gostando da Pitel e a Pitel numa crescente de favoretismo enquanto os outros estão ali vivendo esses conflitos tem muito hora agradando no caso do Rodriguinho não tem hora agradando tá sempre desagradando mas a Fernanda até que tem algum ponto ou outro que agrada que as pessoas se identifiquem mas a Pitel eu gosto muito eu gosto é, eu acho que onde ela o grupinho que ela tá não mancha muito ela que eu acho que o que aconteceu foi meio que natural ela se encontrar com a Fernanda e o Rodriguinho vim junto é meio que tipo a mesa dos adultos no aniversário igual tem a mesa da Alane com a Beatriz tem a mesa por mais que o Rodriguinho a gente vê tonteira dele mas eles tem uma coisa meio que impaciente sem tempo que é direto ao ponto sabe acho que eles acabaram ficando juntos ali por bater o papo ser uma relação mas acho que um não concorda muito com as opiniões dos outros acho que isso acaba destacando eles o Rodriguinho pra pior e a Pitel pra melhor as pessoas veem essa lucidez essa sensatez dela eu acho que ela vai longe tomara tomara gosto dela seguida em frente temos Raquel não, amor não o vídeo é só sobre quem tá na casa os que saíram já a Raquel tá na casa entrou junto com o Michel um puxadinho mas ela ainda tá lá ela tá próxima a gente não vê muito a gente realmente não tem o que falar ela tá lá desculpa mas não tem o que falar vou falar o que dela eu nem vejo ela ela tá lá é sinceramente o Brito não tem o que falar dela sinceramente o Brito não tem não tem o que falar eu achei que ela tinha indo embora achei que ela tinha pegado as coisas dela e indo embora gente, falando a verdade plantona planta, 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 planta e quando aparece é pra pegar uma fofoca que ela ouve aqui do Rodriguinho pra contar lá no quarto com as outras pessoas é exatamente aquele tipo de gente na novela que só serve pra passar uma cena pra outra que a Gloria Perez colocou só pra conectar uma coisa com a outra assim exatamente não não emplacou não aconteceu bom, vamos pra trindade né, pra encerrar aqui a trindade do BBB24 que tem causado muito começando com ele Rodriguinho pois é, gente o Rodriguinho a gente não precisa nem falar que tudo que a gente já falou do Rodriguinho nos últimos dias todos desde que começou a cobertura do BBB aqui já fala por si, né o cara é completamente sem noção ele não se enxerga ele se acha realmente o rei da cocada ele se acha gato pra caramba ele se acha rico ele se acha extremamente famoso ele se acha o dono da razão e na verdade ele é exatamente o contrário de cada um dos requisitos cada um dos itens da lista que ele tem certeza de si ele é exatamente o contrário, né? e o fato de ele ter essa soberba dele achar que ele tá fazendo um favorzão pro Tadeu, pro Boninho e pra Dona TV Globo de estar no BBB porque ele é famoso demais pra estar lá é o que deixa ele mais patético, né? e o pior de tudo é a gente saber que existem muitos Rodriguinhos na vida real que não precisam nem entrar no BBB pra ficar nessa situação de ficar se achando essas pessoas se acham melhor do que as outras mas elas perderam o senso elas perderam a noção do ridículo você olha a pessoa e fala assim meu Deus mas ele não tá não tem espelho em casa, cara sabe? e é muito tipo, o dia que ele falou que ele teve aquela fase de perseguir a Yasmin e a Yasmin começou a incomodar ele de um jeito tipo, a Yasmin é gata pra caramba tem um corpo lindo e aí o Rodriguinho que parece uma tartaruga véia pegou pra falar que a Yasmin ela se descuidou que ela tava um bagaço que ela tinha bunda estranha que ela não parava de comer gente pega lá o Rodriguinho que a gente conheceu em travessos agora esse quem é que se descuidou? o Rodriguinho ou a Yasmin? é, o Rodrigo eu fico variando entre o cômico e o trágico sabe? porque as vezes ele fala tanto absurdo desses de se achar e de soberba que fica até engraçado olhar pra ele falando essas coisas é mas daí a gente vai pro trágico que é quando ele fala de agredir enfim, coisas péssimas todas erradas eu fico nessa, sabe? de trágico e cômico trágico e cômico mas eu acho que um perigo é pro Rodriguinho é que dele ficar fazendo isso de se vangloriar nananana as pessoas ali acabam tendo até receio de nossa, eu não sabia que ele era tão famoso assim eu não vou votar nele não vamos colocar ele no paredão e ele também tem o negócio de sempre tentar ser o protagonista de algum lado da história que nem a gente já falou tipo ele apoiava muito a Vanessa contra o Davi quando a Vanessa começou a exagerar e ele viu que a Vanessa tava ofuscando ele contra o Davi ele caiu fora e mesma coisa com Fernanda né quando a Fernanda começou a destacar contra a Alane nas tretas dela ele acabou virando contra a Fernanda e acho que às vezes nesse jogo sem querer dele né ele vai acabar indo longe por causa do jogo dele lá dentro né é, porque quando ele entrou na casa um monte de gente até perguntou né perguntaram lá você é camarote ou pipoca porque as pessoas não sabiam quem ele é gente, ele fez muito sucesso nos anos 2000 nós estamos em 2024 passou-se muito tempo passou-se muito tempo as pessoas novinhas da casa não conheceram travessos não conhecem não sabem quem é Rodriguinho e daí quando ele chegou lá ninguém tava tipo ah, quem que é esse cara? não sei o que não, não, não ele fala tanto de si mesmo e conta tanta mentira e fica ali exagerando e se engrandecendo nas coisas que a galera da casa comprou que o Rodriguinho realmente é muito estourado aqui fora é muito rico tá fazendo um favorzão e tem muitos fãs aqui fora quando na verdade a gente sabe que não é isso mas sem querer eu acho que isso não foi uma estratégia acho que isso é narcisismo dele mentira atrás de mentira ele acabou criando um personagem pra dentro da casa que é o que você falou ele convence as pessoas ali dentro a não votarem nele porque tem medo da torcida gigante do Rodriguinho que na real não existe e contra essas pessoas elas acham que realmente elas estão lidando ali com uma pessoa que é muito maior e mais importante do que sei lá quem tipo eu ia falar Vanessa Camargo mas essa aí né gente enfim ele lá a estratégia dele lá pra dentro tá funcionando mesmo olha e eu arrisco dizer que pra parte das pessoas às vezes tá até funcionando aqui fora porque tem um momento que o Rodrigu começou a ganhar muito seguidor né ele ganhou mais de um milhão de seguidores desde a entrada dele lembra? a gente chegou a comentar aqui que teve um momento que tem um negocinho que você compra seguidores não mas teve um momento que ele as pessoas começaram a gostar do jeito dele algumas pessoas né concordam com as falas dele em certo momento eu não sei não sabe do que eu falei as vezes o jogo interno dele funcionar e ele demorar pra cair no paredão as vezes quando ele cair vai ser um momento que as pessoas vão estar até ah o Nia mas o Rodriguinho ele é capaz dele até ir muito mais longe do que a gente imagina que ele pode ir a coisa o elemento divertido da casa é melhor não tirar né aí vamos deixar tem gente tem gente mais podre pra tirar vamos deixar imagina um paredão de Rodriguinho, Michel e Raquel nossa não dá pra prever eu voto pro Rodriguinho ficar não dá pra prever eu acho que dependendo das articulações que forem formando Rodriguinho pode ir longe viu é olha só nossa é ótimo o 24 é ótimo nossa que programa é bom seguindo em frente na trindade né temos Vanessa Camargo Vanessa Camargo que lembrando lá da nossa primeira análise dos participantes no primeiro dia do programa Vanessa era uma das se não a favorita do Big Brother do elenco né e o choque também né porque era uma pessoa que a gente não imaginava que realmente fosse aceitar o convite aceitou entrou e assim que entrou um tempinho depois depois a gente viu a Vanessa cair no conceito de todo esse favoritismo que ela tava ela não é mais essa pessoa favoritíssima do Brasil além disso também né gente caiu algumas máscaras ali porque a gente viu uma Vanessa que a gente não tinha ideia quando a gente via ela se apresentando nos shows nos programas de TV nos DVD dela que eu tinha já queimei tudo porque realmente é assim é uma grande decepção é tipo eu imaginava que a Vanessa poderia lá dentro agir de uma forma meio né ai tipo Jade Picon né a Jade tinha umas coisas que você fala assim nossa coitada essa menina não tem noção de mundo ela é tão rica que ela não tem noção de realidade eu achava que a Vanessa podia ter podia ser mais ou menos esse o caminho né tipo ela aprendeu a varrer no BBB mas não a Vanessa ela mostra um lado muito ruim dela sabe principalmente que ela faz com o Davi eu não passo o pano pro Davi eu acho que o Davi não é tão inocente assim mas eu acho que a Vanessa ela é tão ruim com o Davi que eu fico do lado do Davi mesmo tendo sido fã da Vanessa a vida toda desde o começo da carreira dela eu sempre gostei da Vanessa mas agora eu tô do lado do Davi porque eu acho que a Vanessa ela é um tipo de pessoa que eu não admiro aqui fora e eu não sabia disso antes de ela entrar no BBB o BBB me mostrou isso obrigado Boninho por essa oportunidade senão eu teria comprado mais DVDs bonecas e revistas mas na verdade o BBB me mostrou porque ela é um tipo de pessoa que eu não admiro e eu acho que a carreira dela lá dentro do BBB a trajetória dela tá condenada ela pegou o ranço do Davi em algum dia e vai ser assim até o final e eu acho que o dia que ela sair porque eu acho que ela vai a hora que ela cair no paredão ela vai sair já não tem o que fazer tá acho que isso é uma coisa declarada independente de qualquer paredão que ela cair ela sai é e eu acho que vai fazer muito mal pra ela a hora que ela começar a ver as coisas aqui fora ela vai vai ficar sabe mas gente vocês passaram tudo como as pessoas não assistam não viram o que eu vi uma sensação de injustiça que acho que ela ela nunca vai enxergar como o público a enxergou aqui fora ela vai o que ela viu ela viu sabe ela não vai mudar ela vai até o resto da vida até o fim da vida dela ela fala eu tinha razão contra o Davi e as pessoas não enxergaram sabe ela vai seguir até o final tem cara tem cara e você vê aí uma vida sem sentido um planeta terra sem sentido porque olha que loucura a gente tem o casal Vanessa Camargo e Dado Dolabella a Vanessa saiu cancelada do Big Brother e o Dado saiu campeão da Fazenda sim tipo que absurdo é esse gente sabe e eu acho que a Vanessa ela no final das contas ela tá levando esse papel de vilanzona de gente ruim amarga tão a sério e carregando tanto nas falas nas atitudes dela essa coisa ela não esqueceu da vida ela implicar tanto com o Davi que ela não vira nem aquela vilã cômica como era a Karol Conká porque a Karol Conká quando ela tava no BBB21 fazendo as pressepadas dela a gente ai meu Deus ela é ruim demais essa mulher é péssima cancela ela vamos eliminá-la não sei o quê mas a gente tinha risada ali também a gente ria das atitudes dela a Vanessa ela tá tão amargurada seca naquilo que não é mais engraçado sabe eu acho que quando ela sair muito pouco vai ser problema porque a Karol Conká ela surfa no sucesso do BB21 até hoje né gente ela tá segurando o personagem ela faz e acontece ela aparece muito mais nos lugares depois do BB21 mesmo saindo de lá cancelada do jeito que foi até documentário ela ganhou sobre o tom do que foi o cancelamento dela a Vanessa eu acho que não é um apagão mesmo assim porque ela não vai se divertir com o cancelamento dela nem aqui fora que nem você disse ela não vai dobrar se torcer é e aí vai ficar péssimo vai ficar um negócio realmente tenso amargo do jeito que tá lá vai ser aqui mas vai ser ela com o Brasil sabe ela vai ficar do jeito que ela tá com o Davi agora ela vai ficar com o Brasil e ela sempre foi essa pessoa viu gente porque o quanto a Vanessa Camargo já brigou com a gente no nosso Instagram a gente soltava qualquer coisa da Vanessa ela ia lá e queria corrigir a coisa falar que não era bem assim não sei o quê e aí juntando aquilo com o que a gente vê no BB21 a gente fala assim nossa, ela realmente é isso ou você fala e faz e é o que a Vanessa quer que você seja faça e fale ou você é a pior pessoa pra ela que é o que tá acontecendo com o Davi que é exatamente a contramão do que a Vanessa gostaria de ter ali eu acho que o maior erro da Vanessa foi ela não ter quer dizer ela deve ter se preparado pra entrar na Big Brother mas dos jeitos errados ela ficou gravando aqueles vídeos tontos nossa você já viu os vídeos que ela posta no Instagram tipo ai quem que era o vídeo que eu vou te mostrar ai a prova ai gente o que vai ser dessa prova é tenso ela deve ter gastado uns dias pra gravar aquilo e gastado um dinheiro ela deve ter ficado na casa dela deitado na cama cuidadoso da Labella e ter talvez não assistido mas ter pesquisado melhor sobre Big Brother porque eu realmente acho que ela não seja uma pessoa tão má e ruim assim mas ela engatou no ranço com o Davi e isso tá fazendo a imagem dela ficar ruim se ela fosse uma pessoa mais por dentro de Big Brother como nenhum dos camarotes aparentemente é ela teria essa noção de tipo não vou persegui-lo né é toda casa tá perseguindo o Davi muito disso por causa minha que tô espalhando meu ranço pelo Davi com a casa talvez isso não esteja pegando bem o menino voltou de não sei quantos paredão eu tenho a resposta de que o público realmente não tá do meu lado mas eu acho que ela já teve esse momento só que ao invés dela ter a virada que é o que você ia chegar eu acho né de pensar ah, eu não tô do lado certo é melhor eu mudar esse comportamento senão eu vou transformar o Davi no campeão e eu a vilã eu acho que ela é tão fechada no pensamento dela ela acredita tanto no pensamento dela que quando ela pensa isso ela fala não, então eu vou provar pro Brasil que ele é a pior pessoa que tá dentro do BBB o orgulho, o ego dela é maior do que... sim e daí ela fala no jogo da discórdia ela faz uma palestra contra a Davi ela vai lá e pega a Isabelle e senta no chão do banheiro sujo com a Isabelle pra falar que o Davi é a pior pessoa que ela tem medo do Davi que o Davi é uma ameaça que ele é perigoso e aí ela só vai se afundando nessa areia movediça até sair né que o fim da areia da movediça é a porta de saída da casa que é o que vai acontecer mais ou menos agora e nos últimos dias também rolou o negócio de que a Globo produção do BBB tem protegido Vanessa e o negócio da psicóloga e tal eu acho que tá mais que provado que isso não tá acontecendo porque eu acho que se a produção realmente quisesse proteger proteger a Vanessa Camargo eles iam induzir ela pra apertar o botão e ir embora pra proteger o restante da carreira que sobrou pra ela aqui fora porque cada dia mais dela lá dentro tá piorando pra Vanessa Camargo eu sou a prova viva disso, gente eu amava a Vanessa eu sempre fui tipo, Vanessa sim Sandy não sério mesmo tô falando sério e com esse BBB você viu que eu não quero mais tirei as músicas da Vanessa Playge não quero, não quero que pessoa horrível e amo Sandy desde sempre sempre preferi bom, e pra encerrar a lista a gente chegou no Y de Yasmin Brunetti ai, gente a Yasmin eu acho que ela teve que ir pro BBB pra girar o cristal do lado errado e causar toda essa treta tudo que a gente comentou nesse vídeo ao longo de toda a nossa cobertura de BBB porque realmente parece que foi através do cristal da Yasmin que essa coisa toda aconteceu mas a minha opinião sobre Yasmin mudou eu achei que ela ia ser super legal que ela ia entregar treta que ela ia entregar entregar uma personalidade fortíssima dentro da casa principalmente com a treta encomendada do lado de fora que era Yasmin e Vanessa Lopes no fim das contas, né olha o que deu com Vanessa Lopes e Yasmin no primeiro dia tentou ali conversar com Vanessa Vanessa quis também a paz ali naquela conversa delas na cozinha e tal já não aconteceu não desenvolveram essa história lá dentro e... sem Vanessa Lopes sem treta com Vanessa Camargo que é a parceirona dela a Yasmin desbundou ali no negócio de um conforto de uma tranquilidade de uma folga achei Yasmin até folgada que ela só tá deixando os dias passar, gente ela reclama do shampoo que não tá fazendo bem pro cabelo dela ela... outro dia ela percebeu lá que ela tava com menos dinheiro na conta daí que ela entendeu que estaleca é dinheiro que esse estaleca é o dinheiro que tá na conta e que toda vez que ela faz uma coisa errada de esquecer microfone e todas as outras cagadas que ela faz lá a punição que aparece na tela não é só punição ela perdeu estaleca também levou um mês pra menina perceber isso, gente ou seja, não sabe o que é BBB não tá jogando não tá tendo uma visão própria não tá tendo uma história própria porque até o trailer dela com o Davi ali que tinha um conflito virou mais um conflito da Vanessa com o Davi do que dela com o Davi por mais que ela tenha depois tido aquela discussão acalorada com o Davi já era também, passou ela não segura os B.O. dela não tem a própria história acho muito, muito neutro ela tem personalidade? tem mas é uma personalidade muito fraquinha que nem aparece no BBB se ela não fosse Yasmin Brunei se ela não fosse a parceira da Vanessa Camargo dentro do BBB a gente ia até achar que ela era uma planta porque ela ia entrar como uma pipoca desconhecida ela ia ser uma planta uma coadjuvante ela só aparece mais porque ela já é famosa e porque ela tá toda hora do lado da Vanessa é, eu não sei acho que analisando o momento a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente mas acho que ela não vai muito pelo menos não vai uma das favoritas se ela chegar na final ela vai talvez ficar em terceiro ou segundo lugar, né? mas falando por mim eu não via muito Yasmin Brunei ela ficou com Medina ficou com não sei quem era o que repercutia dela acho que falando por mim ela ter entrado no BBB foi um ganho porque hoje eu conheço a Yasmin Brunei eu sei a voz dela a gente conhece um pouquinho mais dela porque nisso ela saiu ganhando ela ganhou muitos seguidores desde que ela entrou acho que 2 milhões quase 3 milhões de seguidores se eu não me engano até o momento então ela realmente lucrou já de ter entrado no BBB mas até o momento, né? porque ela tá aí meio na inércia se Vanessa Camargo ficar dentro da casa por mais tempo ela vai intoxicar mais ainda a Yasmin Brunei contra a Davi e vai saber sobre mais quem eu acho que nisso daí ela pode acabar se queimando meio Alan e Beatriz, sabe? a Vanessa tá estragando a Yasmin Brunei mas se em algum momento a Vanessa sai e a Yasmin Brunei consegue andar com as próprias pernas talvez até deixando esse lance de Davi de lado resolver a relação dela com o Davi pode ser que ela acabe conquistando mais porque ela é bobinha ela não tem como não gostar muito dela é, não dá pra odiar a Yasmin ela é adorável mas ela é muito confortável e tá do lado errado da coisa sempre tá do lado errado da coisa, né? eu acho que se ela ficar mais tempo sem Vanessa vamos ver o que acontece, né? é, tira a Vanessa, bota o cristal de volta e vamos ver o que dá, gente mas por enquanto é essa a opinião vocês também mudaram de opinião com relação aos participantes? teve gente que você olhou lá no começo e falou nossa, isso vai ser muito legal essa pessoa vai ser muito legal e daí chegou agora você já tá de saco cheio ou continua não, o meu alecrim dourado é esse aqui do início até o fim inclusive, conta pra gente também agora, com um mês de confinamento qual é o seu participante favorito e qual é o seu maior ranço lá dentro da casa conta pra gente e quando você for fazer o seu comentário não esqueça de usar a hashtag mais importante nessa segunda-feira vai descontra que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai marcar o seu comentário com um lindo coração exatamente e não esquece de seguir o Virou Festa também no Instagram que a gente tá por lá colocando bastante conteúdo pra vocês sim, aproveita também pra seguir os nossos perfis pessoais o Instagram do Titi e o Instagram do Tisantega pra perceber lá, ver como é que a gente tá curtindo o nosso carnaval exatamente aqui ó e se você é muito fã do Virou Festa você pode apoiar o canal fazendo parte do clube de membros ganhando acesso a vídeos exclusivos que saem todo domingo e também acesso antecipado aos vídeos de segunda a sexta você vai sempre poder assistir alguns minutinhos antes de todo mundo muito privilégio e pra saber mais sobre o nosso clubinho é fácil abre a câmera do seu telefone aponta o QR Code que tá aqui do lado ou acessa o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo isso mesmo enquanto você dá uma olhadinha no nosso clube de membros aproveita também pra fazer uma baratoa na Virou Festa com mais vídeos e fofocas por aqui também é isso aí, não vai embora agora não passa o carnaval todinho com a gente já vai pro próximo vídeo que a gente já tá te esperando lá com mais fofoca essa energia gostosa que só tem aqui no Virou Festa então um beijão que até o próximo vídeo e tchau tchau